Continuamos aqui com o Cidade para falar o seguinte para você, a polêmica do aumento no valor da água aqui em Alagoas. Continua, viu? O aumento foi autorizado, a gente já tinha falado sobre isso aqui lá no mês de agosto, mas a Justiça pede agora que a BRK apresente adequações solicitadas. Vamos saber então como é que está esse processo, se de fato o aumento já tem validade a partir de hoje, se vai esperar um pouquinho mais. A repórter Maria Maciel está conosco ao vivo e traz mais informações. Maria, o aumento já é para valer, está autorizado? Essas pendências, esses esclarecimentos aí que a Justiça solicitou, a BRK já atendeu, ou seja, já tem conta mais cara a partir de hoje? Boa noite. Boa noite novamente, Edson, já está valendo sim. Nesse mês de outubro, a partir de hoje, desta quarta-feira, dia 6 de outubro, então os consumidores já passam a receber as contas já com os novos valores, já com as tarifas, com esse reajuste de 8,08. Isso tudo já foi autorizado, inclusive essa publicação aconteceu há um mês atrás. Quem vai explicar direitinho para a gente essas adequações, né? Essas solicitações feitas que deram aí toda essa história em volta aí dessa polêmica? É o Herbert Dantas, que é diretor operacional da BRK Ambiental. Boa noite. Bom, todo esse processo, ele foi resolvido. O que aconteceu depois da suspensão desse aumento, conforme a gente acompanhou? Boa noite, Maria. Como a gente está conversando e como já foi falado anteriormente na nossa matéria, a BRK apresentou a forma de cálculo para a agência reguladora, a qual publicou a autorização no dia 30 do mês de agosto. Houve uma ação onde o juiz identificou alguns erros praticados no processo administrativo da ARSAL e não um erro cometido pela concessionária. Ele apontou quais eram esses erros. A ARSAL, que é a agência reguladora responsável por autorizar a aplicação do reajuste, refez o processo administrativo, fez os ajustes, publicou uma nova resolução no dia 6 de setembro e respeitado os 30 dias após a atualização da publicação autorizando o reajuste, ele entra em vigor, então, a partir de hoje, no dia 6 de outubro. E os consumidores já começaram, então, a receber, vão começar a receber essas contas já com essa nova tarifa de 8,08%? Exatamente. Após a publicação ocorrida novamente no dia 6 de setembro, as faturas estavam já com seus avisos, então, esse aviso vem sendo comunicado nas faturas dos clientes, desde a republicação, onde a ARSAL corrigiu os erros identificados pela justiça e autorizou, assim, a aplicação do reajuste a partir de hoje. Houve muitos questionamentos com relação ao valor desse aumento de 8,08, que estava bem acima da inflação. Existe uma possibilidade de redução? Não. É esse valor mesmo e acabou? A forma de cálculo que é estabelecida é prevista no contrato de concessão. Então, não é um cálculo que é definido pela concessionária, é uma regra predefinida, né, que prevê uma cesta de indicadores, inclusive indicadores de materiais de construção, por exemplo, os quais somaram mais de 15% ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, perdão. Então, essa cesta de indicadores levam a um cálculo de 8,08. Então, é uma conta simples, né, não é um cálculo determinado pela concessionária, é uma situação preexistente, dá o processo licitatório, onde simplesmente se faz o cálculo, se apura os indicadores e se chega ao indicador que vai recompor os custos da concessionária. Então, custos com energia elétrica, custos com funcionários, custos com transporte, enfim, toda essa cesta de indicadores, o objetivo é justamente recompor o aumento de custos que é repassado à concessionária. Esse reajuste, ele vale para as tarifas e também todos os serviços da BRK? Exatamente. Todos os serviços complementares e a tarifa da prestação de serviços, seja ele de abastecimento de água, seja ele de esgotamento sanitário, são todos reajustados pelo mesmo indicador. Como é que fica a situação daqueles consumidores que têm a tarifa social? Eles também vão ter esse aumento? Sim. Ele permanece na categoria social, permanece com o benefício de desconto de 50% em cima do valor normal da fatura, sendo ele reajustado pelo mesmo indicador de 8,08%. Certo. Para eles, então, não vai mudar. Essa questão mesmo vai ter o reajuste proporcional àquele valor que não tem o desconto. Exatamente. Agora, então, é definitiva essa decisão, esse aumento? Tem como mudar ou não? Daqui para frente vai ser esse aumento mesmo? Isso, ele entra em vigor hoje. E o que é importante levar de conhecimento para a população? O objetivo do reajuste, como eu falei anteriormente, é recompor o aumento dos custos que estão envolvidos na operação da concessionária. Além disso, é bastante importante a aplicação desses reajustes para poder viabilizar os investimentos necessários, para a gente poder melhorar a situação do sistema de abastecimento de água, desgotamento sanitário, levar a água à população em locais onde a água não chega hoje. Então, tudo isso faz parte do contexto por trás da aplicação do reajuste. Tá certo. Obrigada pelas informações. A gente sabe desses custos operacionais, dessa necessidade até da BRK com esse aumento, só que o custo para o consumidor também vem aumentando muito. A gente vem sofrendo diversos aumentos de outros setores, mas a gente sabe que também do lado mais fraco, que é o consumidor, né, Edson? É, exatamente, Maria, porque não é só o aumento da água, né, vem acumulando várias coisas. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar a participação do diretor conosco aqui ao vivo, cumprimentá-lo, agradecer, eu acho que é importante, né, o assunto não é cômodo, mas a gente precisa esclarecer, precisa falar para a população. Diretor, eu queria saber o seguinte, a BRK de fato começou a operar, só me confirmo por gentileza, o mês, se foi maio, se foi junho, eu não recordo, mas faz pouco tempo. Isso já era previsto no contrato de concessão que logo que vocês assumissem... A operação, isso, a operação foi iniciada dia 1º de julho. 1º de julho. Já estava previsto que assim que vocês assumissem já poderia haver esse reajuste? Porque na época eu lembro quando houve a concessão da Casal, eu até perguntei aqui ao então diretor, presidente da Casal, que continua, mas não atendendo mais a Maceió, e havia, enfim, um prazo, talvez só no final do ano, para ter reajuste, isso já era previsto? Sim, isso era previsto no processo licitatório, que 12 meses após o processo que ocorreu em setembro de 2020, haveria o reajuste da tarifa praticada na região. Então é 12 meses do processo. Então é uma condição preexistente, né? O processo licitatório, o contrato de concessão, é 12 meses do processo, exatamente. Não seria 12 meses de assumir a operação, porque aí não teria tido esse tempo ainda, né? É do processo licitatório que vocês ganharam, não é isso? Exatamente. E aí o próximo reajuste, a gente pode ficar tranquilo, que isso vai acontecer no ano que vem, ou pode ter antes? Isso é, agora eu só queria interromper um pouquinho. Não, só no próximo ano, só daqui a 12 meses agora. O contrato de concessão prevê reajustes a cada 12 meses, a contado o processo licitatório. Então 12, 24, 36 e assim sucessivamente. Pode falar, Maria. Isso a gente vê também, Edson, a gente falando dessa questão, né? Dos aumentos, aumentos que eram esperados e outros aumentos que não são esperados, né? A gente sabe que o aumento da tarifa de água e também, consequentemente, do esgotamento sanitário afeta a vida de muitas famílias, né? Consumidores que já vêm passando aí por inúmeros aumentos. Inclusive, a gente tem até a fala de um economista, o José Renan Laurentino, que ele fala desse impacto no bolso do consumidor. Vamos acompanhar. Bom, a família Lagoana já vem enfrentando um peso excessivo em tarifa de energia elétrica e cesta básica. Ter um aumento na tarifa da água e saneamento não seria interessante, visto que os orçamentos já estão extremamente comprometidos com questões básicas. Nós estamos falando de questões e de itens básicos, já cesta básica. Então, assim, que bom que conseguiu reverter-se esse papel, essa condição, desse aumento que a Arsal aprovou para a BRK. O que a gente também sempre espera é a sensibilidade do gestor público em entender o cenário. Estamos num cenário econômico nada favorável. Então, o que se espera desses gestores públicos é que eles tenham o mínimo de sensibilidade de observação ao que está acontecendo e não onerar mais as responsabilidades que a família, a Lagoana, a família brasileira, vem sofrendo. Não podemos esquecer que ainda estamos em um momento de pandemia. Então, toda ajuda para uma retomada da economia facilita a minha ajuda. Muito obrigado a todos. Bom, a gente agradece, então, a presença aqui do Herbert Dantas, que é diretor operacional da BRK Ambiental, por esses esclarecimentos, porque isso é importante, né, Edson? A gente ter essa informação clara para a população do que está acontecendo, porque até então a gente tinha essa informação de que, por enquanto, estava suspenso e muita gente foi pego de surpresa ao receber já essa conta com aumento, não é?